Olá amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que você esteja bem assistindo nosso vídeo, assistindo nosso aula. Hoje eu convido você para juntos estudarmos o escritor Lima Barreto, o mais importante escritor do pré-modernismo brasileiro. Lima Barreto, um homem injustiçado, um homem não reconhecido em vida, mas que deixou um legado fantástico para a literatura brasileira. Vamos bater um papo sobre ele, deixa eu botar aqui algumas anotações sobre Lima Barreto, tá bom? Pega teu cadernozinho, pega teu lápis, faz teus anotações, as suas que eu falo, as que eu comento, coloca algum tópico, faz um apontamento, faz um fichamento, faz um mapa conceitual, isso é muito importante para você estudar. Você quer fazer o Enem, você quer fazer o vestibular, você quer fazer o concurso, é muito importante você ter as anotações, tá certo? Não importa se você estudar o segundo ano, o terceiro ano, o importante é que você saiba sobre a literatura brasileira, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olá meus amigos, faz essa anotação no quadro, tá bom? E tá aí no quadro, e daqui a pouco eu vou sair de frente pra você escrever novamente, tá? E eu quero comentar com vocês sobre a vida de Lima Barreto, tá bom? E em outra aula eu vou falar pra vocês sobre a principal obra dele, Triste Filho Policarpo Essa leva mais tempo, aí eu vou deixar um vídeozinho de 10 minutos exclusivo, só falando sobre a obra prima, a obra máxima do Lima Barreto, que é Triste Filho Policarpo 40, certo? Então eu vou sair aqui da frente do quadro pra você possa notificar no seu caderninho, fazer as suas observações aí do seu caderninho, tá bom? Ó, que bom, que maravilha! Já sei que você escreveu, e agora eu vou falar um pouco sobre esse escritor maravilhoso, tá? Olha, gente, muitos escritores, para falar da vida deles, falar da obra torna importante falar da vida, porque a vida pessoal às vezes interfere na produção literária, não podemos confundir o autor com a obra, mas temos de conhecer um pouco da biografia do indivíduo, para saber o seu pensamento, para saber sua ideologia, para saber o caminho que ele percorreu pra sua produção literária. Então, no caso do Lima Barreto, ele é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, no subúrbio carioca, pobre, negro, viciado no álcool, estudou na escola politécnica e foi jornalista, jornalista, a vida dele toda é jornalista. Inclusive, em virtude do álcool, ele foi mal interpretado, foi hospitalizado, né, como louco, né, no hospício, mas, na verdade, ele não era louco, ele simplesmente era alcoólatra, né, e pensava diferente dos demais. Um homem avançado no seu tempo, jornalista, que escrevia de forma diferente, de forma coloquial, né, de forma sem aqueles apegos das academias, sem aqueles apegos da gramática normal, normativa, né, da gramática sem funcionabilidade, né, então ele usava muito o coloquialismo, a oralidade. Então, por isso, foi perseguido pelos escritores da época, pelos intelectuais, pela Academia Brasileira de Letras, que boicotaram a sua obra. O boicote é evidente. Negro, produzindo literatura, numa linguagem coloquial, em que a elite não aceitava. Então, o Lima Barreto foi o revolucionário. Sofreu muito com o preconceito racial, sofreu muito com o preconceito linguístico e também com o preconceito social. Veja só, o Brasil tem essas mazelas. Quais as mazelas do Brasil? Fundamentalmente, preconceito social, preconceito racial e o preconceito linguístico, né. A maneira que você fala, que você se expressa, que você escreve, diz muito sobre você. Infelizmente, no Brasil é assim. E aí, o Lima Barreto pagou um preço muito alto por isso. De tal maneira que sua obra não foi reconhecida em vida, sua obra só vai ser reconhecida em morte, né. Ele morre, se ele falha a memória, em 1822, né. E ele vai ser, depois, considerado, como eu pus no quadro, o mais importante escritor do nosso pré-modernismo. Ou seja, um período importante na nossa literatura, a gente tem grandes escritores. Monteiro Lobato, Graça Aranha, Euclid da Cunha, Augusto dos Anjos. E o mais importante vai ser o Lima Barreto. Então, ele não é um escritor qualquer. Ele não é um escritor pequeno. Ele é grandioso. No meio desses homens, ele consegue se destacar. Bom, como eu falei para vocês, suas obras trazem uma linguagem coloquial. E os temas são extremamente relevantes. Por quê? São temas ligados à denúncia social. Ele grita no seu livro, nas suas crônicas, nos seus contos. Ele grita contra a ordem social, que é uma ordem de discriminação. Uma ordem de preconceito social, desigualdade social, má distribuição de renda no Brasil. Então, ele denuncia isso. Na verdade, ele dá o grito dos excluídos, né, Lima Barreto. O grito dos negros, o grito do pobre. Ele tem um livro que fala só de preconceito racial, que é o livro Claro dos Anjos. Um livro maravilhoso, de uma menina negra, pobre, que vai pagar um preço muito alto por ser negra e pobre. Olha que coisa horrível. Que país miserável é esse? Que taxa você pela cor da sua pele? Você é fadado ao fracasso? Você é fadado a morrer? Você é fadado a sofrer a vida toda só porque nasceu negra? E o país não dá possibilidade nenhuma de um resgate social? Essa obra, gente, é profunda. Você precisa ler. Claro dos Anjos. Como precisa ler também, Triste Fim do Policarpo Aresmo, que é uma obra de denúncia social e denúncia política muito forte. É um livro muito político. Eu digo que Policarpo Aresmo é um livro vivo na sociedade brasileira até hoje. Faz 100 anos, quase precisamente 105 anos que esse livro foi publicado. Ele foi publicado em 1915, no Jornal do Comércio. E esse livro continua vivo entre nós. Por que continua vivo entre nós? Porque até hoje o Brasil não teve competência de fazer as reformas necessárias para trazer melhores condições de vida para o seu povo. No âmbito social, no âmbito econômico. É um país de grande desigualdade social. Má distribuição de terra, má distribuição de renda, concentração de poder, concentração de renda, concentração de terra. Na mão de poucos e muitos miseráveis vivendo na mais profunda pobreza. É. E o pior nem nada. Pessoas até enganadas, achando que não estão vivendo na pobreza, achando que não estão vivendo na vulnerabilidade social. E se vestindo de falso burguês, peseudo burguês, falso rico. Quando na verdade nada disso é real. Então o livro Triste e Fim de Policarpo Quaresma é um outro livro que não pode sair da sua biblioteca. Tá bom? Eu quero convidar você para na minha próxima aula falar para você, conversar com você sobre esse livro, Triste e Fim de Policarpo Quaresma. Não perca, hein? Próxima aula caiu o assunto análise do livro Triste e Fim de Policarpo Quaresma do Lima Barriga. Tá bom? Eu convido você para essa aula. Porque por mais que você saiba sobre a vida desse grande escritor, tornar-se-á fundamental que você tenha leitura da obra dele. Isso é muito marcante. Você tem que ler. Eu sei que o seu livro trouxe comentários, o seu livro de dados traz comentários, traz análise. Isso é importante. Mas o importante é que você leia integralmente esse livro. Triste e Fim de Policarpo Quaresma. Pode ler também Clara dos Anjos e pode ler também O Homem que Sabia Javanês. Você que não costuma ler, você que não tem o hábito de leitura, comece por esse livro, O Homem que Sabia Javanês, que é um conto. É um contozinho bem pequenininho. Baixa na internet e faz a leitura, tá bom? E conheça a grandiosa obra desse escritor maravilhoso da literatura brasileira, Lima Barriga. Tá bom? Obrigado por sua atenção, o tema da obra dele já falei, a linguagem coloquial, a linguagem fácil de ser entendida. E eu gostaria que você fizesse essa leitura, tá bom? O Homem que Sabia Javanês, Clara dos Anjos e até Triste e Fim de Policarpo Quaresma. Um beijo, um abraço. Obrigado por sua audiência. Obrigado por assistir essa aula comigo. E em breve estaremos juntos novamente, porque eu estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Tchau, até a próxima aula. Um abraço.